Olá amigos do canal Agro na Prática hoje acompanhando a colheita da soja Azeus hoje dia 5 de abril vamos lá, vamos ver como é que está a colheita aqui está bonito de ver vamos lá, vamos para o vídeo pessoal, então hoje aqui acompanhando a colheita da soja o Thiago está aqui está colhendo para nós aí a soja está bonita está no ponto de colher na verdade poderia estar começado, poderia até ter colhido uma semana atrás aqui não foi feita de secação nenhuma ela madurou madurou natural hoje dia 5 de abril estamos bem animados aqui a soja é com uma a previsão aqui que a gente está colhendo aí perto de uns 70 sacos por hectare vai dar uns 160, 170 sacos por alqueira pelo que a gente está vendo aí beleza pessoal? então aqui eu vou estar virando a câmera mostrando a colheita para vocês aí então está aqui o Thiago colhendo para nós aí uma TC59 máquina boa aí caprichada colheita no capricho aí está dando gosto de ver no tipo mesmo soja Zeus pessoal é uma soja boa de colher é uma soja que tem uma uma palhada fácil de colher então o pessoal das máquinas aí gosta de colher ela porque é uma soja é uma pouca palhada fácil de bulha então está aí gente está bonito pessoal então aqui mostrando de frente mostrando de frente a variedade que a gente está colhendo aqui então a variedade Zeus é uma soja que para as regiões mais altas e mais frias é a soja uma soja padrão aí ela tem uma estabilidade produção muito grande um peso de semente muito grande peso de mil semente grande é isso faz com que ela que ela tem uma produção muito boa pessoal muito boa é uma área dessa aqui que a gente está vendo é uma área de 70 a 80 sacos por hectare né então aqui nessa lavoura aqui vai cair a média que tem umas tem uns lugares aí que que a fertilidade não está boa ficou lugar sem plantar por causa da chuvarada mas está aqui ó está aqui gente então é é uma soja bem carregada é pesada e para quem aí trabalha com máquina sabe do que eu estou falando aí é uma soja boa de colher né então essas sojas precoces que não que não a cama que são mais é eretas aí no porte elas tem uma facilidade muito boa de colher certo então a gente está tirando aí com 12 as de ontem foi com 13 por cento de umidade e hoje aí vai deve estar um torno de 12 por cento de umidade então estamos estamos bem animados o pessoal estamos animados aqui com a colheita é essa aqui pessoal era uma área bem infestada é com 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 mato inso é buva né então a gente conseguiu tirar bem no limpo essa área aqui pessoal aqui ó aproveito também para falar um pouquinho sobre o manejo de herbicida que foi feito então a gente tinha no inverno que estava em pousil fizemos uma dessecação bem feitinha aí é eliminamos então as as buvas cravorana tudo o mato que tinha no inverno é foi passado pé de pato aqui foi gradeado e plantado nós fizemos aqui pessoal um pré-emergente nós fizemos o edus que é um pré-emergente aí que funcionou muito bem é e depois foi feito uma aplicação de glifosato tudo isso pessoal tudo isso foi feito com o drone e está comprovado aqui que a eficiência é muito boa aqui certo então a eficiência é bem boa do drone é aqui foi feito todos os fungicidos também com o drone olha aí então aqui caminhando na área a gente não vê não vê amassamento nenhum então a gente tem essa porcentagem aí de de ganho 3, 4, 5% dependendo da área dependendo do pulverizador a gente acaba ganhando então na questão do 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 não amassamento beleza então mais uma vantagem contando pra vocês do drone e mostrando a eficiência vocês podem estar vendo aí questão da limpeza da área e aqui há uns dias atrás a gente veio acompanhando entrou um pouco de ferrugem também mas está de boa então está de boa foi foi equilibrado e uma coisa que comprova a gente vê as últimas vagas aqui em cima com grãos bem graúdos que ela conseguiu encher claro que pode ser que perdeu um pouco perdeu sim porque toda doença acaba dando uma certa uma certa perca mas estamos bem contentes aqui e está aí agora o pessoal vou estar mostrando pra vocês está voando com o drone e mostrando a colheita estão mostrando o Thiago fazendo a colheita da soja beleza pessoal vamos dar uma olhadinha na colheita então e aí Tchau, tchau. 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 Tá aqui dentro da máquina aí, pessoal. Opa, passou um pé de mato aí, ó. Tá bonito, né, Thiago? Tá, cor de bola, né? Cor de bola. Aí, ó. Tava aqui com o Thiago, né? Da moleque aqui. Tá gostoso de ver, né, pessoal? Olha aí, ó. É... A importância da escolha da variedade. Claro que cada ano é um ano diferente, é um ano mais... Todo ano vai ser um ano diferente. Mas a escolha da variedade, baseado na época do plantio, na época do plantio, e fertilidade do solo, e previsão, previsão do tempo, também ano mais chuvoso, ano menos chuvoso, é uma coisa que dá uma diferença bem grande. Beleza, gente? Então tá aí, ó. Colheita, top. O Thiago caprichando aqui. Soja tá bonita, tá no limpo. Então, vamos ver quanto vai dar. Pessoal, então, aqui analisando a colheita. Tá. Tá muito boa. É... A colheita é uma plataforma autonivelante aí, com sensor, né? Então, acaba deixando alguma coisinha, uma coisa que tá caído. Aqui, outro dia, entrou uma vaca, umas vacas dentro, aqui andaram derrubando um pouco. Então, aqui dá pra ver, dá pra ver onde é que ficou. A única coisa aqui, terra era mexida. Então, por ser a soja azeusa, acaba ficando alguma coisinha pra trás. Mas, olha, olha aqui, um exemplo aqui, pessoal. Então, assim, acaba ficando algumas vagenzinhas pra trás. Isso aqui, a gente tá acostumado. Olha aqui. Plantio dessas sojas, dessas sojas produtivas aí, precoces, que fazem a... Fazem... Iniciam o florescimento cedo. Então, isso aqui é normal. Principalmente aqui, onde a gente tinha mexido a terra. Olha ali, então, sobrou alguma coisinha. Mas, mesmo assim, pessoal, na minha opinião, ainda vale a pena. Ainda vale a pena esta... Esta, essas variedades aqui. Esse ano, podemos dizer aqui, ano de 2024. Foi o ano da Zeus, da Pioneer, da Embrapa 10, 5, 6. De algumas outras variedades aí, precoces. Que são... Choveu bem, o tempo correu bem, calor. E ela acabou... Dando uma resposta muito boa ao clima. Beleza, pessoal? Então, olha aqui. É só pra nós fechar, então, aí. Finalizando mais este vídeo, gostaríamos de agradecer imensamente a Deus pela vida, pela saúde, pela família. Pelos amigos que estão ajudando a gente a acolher aqui. Amizade é uma coisa muito importante, né? Depois da família, os amigos são as coisas mais importantes que a gente tem na vida aí, né? Deus primeiro, né? Família, os amigos. Agradecer também a Deus. Olha aí, olha que coisa bonita de ver, né? Então, estamos com a soja aí, colhendo. E a soja só está garantida depois que ela está lá na cooperativa, né? Então, daqui de hoje e amanhã a gente termina a colheita. Vou estar fazendo um vídeo mostrando pra vocês aí, então, quanto que a gente colheu. Contando aí algumas médias de algumas variedades que o pessoal vai contando pra gente aí. Então, vou fazer um vídeo especialmente. E vou contar a média dessa soja pra vocês também. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!